Agora eu vou trazer pra vocês a reportagem completa sobre o homem preso suspeito de aplicar golpes em pelo menos 20 pessoas. Inclusive tá chegando a todo momento lá na polícia, na DECOM, mais denúncias. Preste bastante atenção que você pode ter sido vítima desse rapaz. De ingressos para grandes eventos até hospedagem em Caldas, Peri e tudo mais. Só que a casa dele caiu. Eu te explico com detalhes na reportagem. Põe na tela. Já são pelo menos 20 vítimas. Elas denunciam Iago Marques Nogueira por estelionato. A Giovana foi uma das pessoas que compraram gato por lebre. Ela programou tudo para o Réveillon em Caldas Novas. Eu comprei em meados de outubro, no começo de outubro o ingresso, pra gente ir pra lá no Réveillon. E aí ele falou que ia me entregar em Goiânia. Não me entregou, que ele tava residindo em Caldas, tava resolvendo umas questões por lá e que ele ia me entregar lá. Quando eu fosse, tranquilo, já confiava, já tinha esse contato com ele. Passaram-se os dias, eu recebi uma mensagem de uma amiga falando que algumas meninas foram nazadas em outro evento com ele. E pra mim tomar cuidado. A Eurobilheteria, empresa do Iago, parecia confiável. Mas não era. Ainda assim, ele conseguia levar os clientes no papo. Sempre o mesmo modus operandi. Ele vai criando histórias. Tentou me passar por uma lista de convidados que eu iria ficar num espaço VIP, que não ia acontecer. Falou que uma amiga também, uma suposta amiga chamada Júlia, ia me entregar esse ingresso lá em Caldas Novas. Não existe essa pessoa. Era eles passando por uma pessoa também. E aí acabou que eu fiquei lesada. Prejuízo para os clientes. Pra ele, ostentação. Sempre teve uma vida luxuosa, sempre pagou tudo, era o rei do camarote, era aquilo tudo. Então, assim, com o dinheiro dos outros, ele fazia tudo isso, né? Eu que não tinha conhecimento. Mas era uma vida luxuosa. Iago foi preso preventivamente numa operação da Delegacia do Consumidor. Ele estava em casa, no Parque Oeste Industrial, aqui em Goiânia. Uma prisão preventiva, três buscas e o sequestro de 50 mil reais. As investigações começaram no final de maio, quando três consumidores procuraram a DECOM. Levantamos que não havia apenas aquelas três vítimas, havia, na verdade, 20 ocorrências. Contra a mesma pessoa, que se apresentava como promotor de eventos e também dono de uma agência de turismo. O Iago é um jovem de 26 anos. Bem apessoado, comunicativo, um vendedor, inclusive. Só que um péssimo vendedor, digamos assim. Daqueles que vende bem, mas não entrega o que vendeu. Inclusive, ele tem 26 anos e completa 27 agora, sexta-feira, dia 14 de julho. Vai passar o aniversário na cadeia. Vai passar o aniversário na cadeia em prisão preventiva, porque pelo menos 20 vítimas já apareceram. E a polícia acredita que muitas outras vão aparecer ainda. E por isso, a foto dele é divulgada. Pela investigação, o Iago fazia o seguinte. Anunciava nas redes sociais, ali com a empresa constituída, CNPJ, pessoa jurídica, para dar confiabilidade ao que ele estava vendendo. Ele anunciava pacotes de hospedagem, geralmente para destinos turísticos mais importantes aqui no estado de Goiás. Hotéis, pousadas, em Caldas Novas, Pirinópolis. E ele também anunciava ingressos de grandes eventos. Réveillon em Caldas Novas, Ano Novo em Pirinópolis. Ingressos até de grandes shows, como o famoso Boteco do Gustavo Lima. Até mesmo a nossa tradicional exposição agropecuária de Goiás, o Iago comercializava ingressos. Só que o Iago comercializava, vendia, só não entregava. A partir de uma denúncia, em uma página, em uma rede social, a delegacia do consumidor inicia a investigação. Três pessoas foram lá e realizaram o registro do boletim de ocorrência, da queixa. Logo, mais outras 17 apareceram. E agora, muito mais podem aparecer. Nas redes sociais, muitas possíveis vítimas comemoram a postagem da prisão do suspeito. No início deste ano, o jornalismo da Record TV Goiás já dava voz a algumas vítimas de Iago. Tudo parecia perfeito. O apartamento dos sonhos em Caldas Novas. O perfil no Instagram, com muitos seguidores, e ativo. Mas o sonho virou pesadelo, em plena virada de ano. Eu descobri que ele já estava dando golpe em outras pessoas quando eu fui para Caldas, que eu liguei no número fixo dele, e descobri que tinha outras pessoas ligando nesse número, e esse número não é dele, há 30 anos é dela. E ela passou o contato meu quando foi na segunda-feira para outra pessoa que ligou e ele deu um golpe também de 2.500 reais que ela alugou uma casa. E ele estava fazendo a mesma coisa comigo, falando para mim e para ela que ia devolver o dinheiro. Os anúncios de hospedagem para Pirinópolis da mesma forma. Neste outro caso, a vítima temia pela própria segurança. Já que, segundo a moça, Iago reagia com fortes ameaças quando pego nos golpes. Eu aluguei o apartamento dele, mas na verdade ele alugou um apartamento que não existe, pega 50% e depois de três dias ele pede os outros 50%, só que na verdade o apartamento não existe. E ficava nervoso. E quando vai cobrar ele, ele fica extremamente agressivo, nos ameaça, fala que inclusive vai nos processar por nós estarmos cobrando ele. e são inúmeras vítimas, vários boletins de ocorrência. Em um dos áudios, o golpista pergunta sobre o grupo de vítimas que foi criado no WhatsApp e reclama das cobranças. Você tem todo o seu direito de me cobrar, mas você não tem direito algum de me fazer chantagem, além da pressão e além de tudo, me ofendendo. E outra coisa, esse grupinho que você está falando, eu vou verificar tudinho. se você quiser, manda esse áudio lá, se você está nesse grupinho aí. Fala para todo mundo que está nesse grupinho aí, se você quer sete pessoas, que eu vou verificar um por um de quem que é os nomes, de quem que é esses boletins aí. Vou verificar um por um. Boletinho eu sei que tem realmente, só que eu vou verificar, vou pedir para verificar um por um, tá? Iago Marques Nogueira achava que nunca seria pego, mas foi. A polícia agora pede que quem foi vítima e não registrou ocorrência vá até a delegacia. É importante. É importante que quem caiu nesse golpe compareça à delegacia do consumidor para prestar declarações, oferecer a representação criminal, porque essa é a única maneira de ser ressarcido, né? Nos próximos dias, concluiremos a investigação e ele vai responder por crimes de estelionato, né? A pena é reclusão de 1 a 5 anos. Tantos crimes ele cometeu, assim, quanto mais vítimas, mais crimes. Se aparecerem 10 vítimas, 10 estelionatos. Por isso é importante também a presença dos consumidores lesados.